Oi galerinha do YouTube, a gente vai fazer um slime, essa aqui é a minha filha Gabriela, o bloco de santo Se inscreva no canal, a gente vai começar a fazer slime Qual o seu nome? Richard Agora vamos lá, Gabriela Qual que é esse? O primeiro ingrediente É a cola A cola, uhul, seguro E essa é a espuma de barbear Espuma de barbear, esse aqui é o Esqueci o que eu fiz A água boricada Ah, isso mesmo Esse aqui é o ativador Junto com a Água boricada Água boricada Então vamos lá, o primeiro passo, qual que é o primeiro passo, filha? É a cola Isso, uhul, cocola Aperta o pó aqui Calma, nossa Vai fazer cocô a cola Essa aula está estranha É assim mesmo, pai É que ela é meio... Não, ela não estava branca É, ela sim Nossa Parece cocô Muita cola Vamos lá Agora, agora É isso aqui Vai lá, coloca lá O cheiro disso aqui é pedido Vai Não tomou banho agora? Não Isso Tá bom? Agora Espuma de barbear vai, Gabriela Põe espuma de barbear Tá? Isso Mais 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 Tá bom Agora vamos Com esse aqui Qual que é isso? O ativador O ativador Que é o bicarbonato Bicarbonato Um Dois Três Três Acho que tá bom Né? Tá Vamos lá Então Vamos ver se vai dar certo Agora Esse aqui é o Bicarbonato De sódio É De sódio Colocou Cadê o Cadê o Agora mexe Mexe aqui Mexe aqui Mexe 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 Vai ficar muito Não, vamos pôr isso aqui Isso aqui São Que a gente vai colorir Qual que é o negócio Pra colorir? Cadê? A colherzinha Qual a cor que você vai escolher daqui? Não, você escolhe você Eu quero azul Então Vamos lá Eita Olha Gente Meu Deus tá um pouco Se inscreve no canal E aprenda Como fazer o slime É Aqui Eita Eu já coloquei o azul Olha como ficou Gente Coloca o resto do verde O resto do verde Agora O restinho do verde Agora a Gabiela Escolhe a cor Eu vou escolher O Esse aqui O rosa Agora Agora Vamos colocar o rosa Olha como tá ficando Lindo Gente Azul com rosa Azul com rosa Menino e menina É Certo? Agora mexe Tá ficando muito lindo Mexe 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 Tá virando Tá virando Vai Nossa É muito rápido Legal Nossa Olha como tá ficando Eita Tá ficando gigante Ajuda pai Vai Vamos mexer Mexe 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 Vamos por mais cor Vamos por mais cor Vamos Vamos Qual cor você quer Marrom 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 Vamos por tudo Essas cores Vamos Vamos por tudo Logo Mexe 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 Com a mão Mexe com a mão Agora Com a mão Com a mão Nossa Tá muito gostoso Mexe comigo Acho que ficou legal Mexe Deixa eu mexer Também Deixa eu pegar um pouco Deixa eu pegar um pouco Nossa Nossa Tá muito fluffy Mexe 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 Olha como ficou limpinho Aqui dentro Galerinha Se inscreve no canal Nossa Puxa 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 Olha 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 Tchau 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 Galerinha Se inscreve no canal Tchau 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 Questions Tchau Se inscreve no canal